Mais de 180 dias depois da instauração da Comissão Especial de Inquérito, que investiga supostas irregularidades na emissão de licenças ambientais concedidas pela Agência Municipal do Meio Ambiente, nenhum resultado foi obtido. Depois de quase 50 dias sem nenhuma movimentação nas investigações, a vereadora Cristina resolveu abandonar a comissão. Eu dei toda a minha contribuição para essa CEI, mas infelizmente os trabalhos paralisaram, desde o dia 15 de agosto nós não temos uma reunião formal e mostra aí claramente a não vontade de investigar. Para a oposição, as comissões que investigam o administrativo já nascem blindadas e na maioria das vezes não resultam em nada. O vereador Elias Vaz propôs uma CEI para investigar os super salários, mas essa nem chegou a ser aceita. Nós verificamos situações aqui que pessoas ganhavam mais que o prefeito, pessoas na verdade que ganhavam 7 mil, 8 mil de hora ex, à disposição do sindicato. Então salários absurdos, gente que era para ganhar 1.500, 1.600 reais, estavam ganhando mais de 30 mil. E diante de um quadro como esse, de vários casos como esse, a Câmara Municipal disse que não precisava fazer uma investigação. Olha, então sinceramente, para que existir essa casa? Segundo o vereador Tayroni de Martino, relator da CEI da AMA, as comissões seguem a proporcionalidade da casa. Cabe a quem for minoria saber conduzir para apresentar aquilo que quer apresentar. Ou seja, a situação e as pessoas que querem investigar, mas querem estabelecer uma linha, vão apresentar uma linha. E quem quiser apresentar uma outra linha, que tem a competência para apresentar. Agora sair falando que não dá conta de fazer o trabalho é muito pior. Ou seja, eu sinceramente respeito muito a doutora Cristina, mas acho que foi um fracasso dela. Eu só posso interpretar como fugindo da raia.